Não posso ficar em mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Jaçanã, seu dedeiro estranho Que sai agora às onze horas, só amanhã de manhã E além disso, mulher, tem outras coisas Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar Sou filho único Tenho minha casa pra olhar Quais, 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 quais Faz quaringundum, faz quaringundum, faz quaringundum Quais, 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 quais. Quais, 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 quais.